Olá pessoal, boa noite! Está no ar o Horizonte Esporte, o seu programa de esporte nas noites da TV Horizonte. A partir de agora você fica por dentro das últimas novidades do futebol mineiro. Após vencer Clássico, Atlético terá semana cheia para trabalhar. Thiago Neves pode ser o grande reforço do Cruzeiro para enfrentar o Racing. E o América vence o Botafogo no Independência. O Horizonte Esporte está no ar. Olá, está começando o Horizonte Esporte na sua telinha. Muita informação e opinião, é claro, dos nossos comentaristas. Boa noite, Ramon Salgado. Boa noite, Rafael. Um abraço. Boa noite para os companheiros aqui da mesa. A galera, hoje aqui está uma coisa... Mas está bonito, viu? Hoje está bacana. Que bacana, está cheia. Estamos aqui também com o Carlos Cruz. Boa noite. Boa noite. É claro. Cheia e florida, né? Bonita. Muito obrigado. Desculpa a minha falha. E vamos apresentar também o Antônio Melani. Boa noite. Boa noite, Rafael. Estamos aqui para falar de que mais gostamos, da bola. Claro. E esperamos também, é claro, os comentários do que está nos acompanhando, né? Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aí, hein? Na sua telinha. 9-9-6-4-2-8-4-7-3, hein? Vou repetir para você anotar aí, hein? Rapidinho. 9-9-6-4-2-8-4-7-3. Não deixe de mandar a sua pergunta aqui para os nossos comentaristas. Está todo mundo esperando o seu recado, hein? Pode mandar crítica, comentário, o que você achou do Clássico, do Jogo do América, outras partidas. O importante é você participar aqui do Horizonte Esporte. E é claro também, eu vou mandar um abraço para você que está acompanhando o Horizonte Esporte no interior de Minas Gerais, hein? Você que está ligado aí em Caeté, no canal 57. Um abraço para você de Caeté, em Formiga, no canal 31, em Ibirité, no canal 58, em Juiz de Fora, no canal 47. Um grande abraço. Sejam, claro, sempre muito bem-vindos aqui no Horizonte Esporte. É claro, né, pessoal? Não poderia ser diferente. Temos que começar falando do Clássico. O Atlético venceu o Cruzeiro no Independência por 1 a 0. E você já vai começar a acompanhar aí os melhores momentos do jogo, ó. Está aí na tela para você. E, é claro, os nossos comentaristas. Ramon, partida, né, que foi equilibrada e o Atlético acabou, né, levando a melhor. Olha, eu vou ser sincero para você. Eu não achei que teve equilíbrio, não. Achei que o Atlético foi muito superior. E o Atlético não tem nada a ver se o Cruzeiro botou o time em mim, só botou o Fábio para jogar. O Atlético não tem nada a ver com isso. Está na liderança do campeonato. Foi superior, teve um ou dois jogadores que não atuaram bem. Por exemplo, o centroavalti, o Ricardo Oliveira, por exemplo, ele me surpreendeu de maneira negativa. Ele joga muito, só que ontem ele não jogou nada. Ele foi muito mal no jogo. O Atlético, de um modo geral, foi a prova maior que foi superior, ganhou o jogo. Agora, num gol dos mais esquisitos que eu já vi na minha vida. Dos gols mais esquisitos que eu já vi na minha vida. O gol do Roger Guedes. Não, o cara também, o cara com a própria perna lá, foi fazer uma coisa, bateu no bico dele, a bola entrou. Mas e o que interessa para o Atlético? Ganhar. Ou para qualquer clube. E assumiu a liderança. Acho que o Atlético foi superior. E, Carlos, uma vitória importante pelo momento que vive o Atlético. É muito importante. Para o Atlético, neste momento, é muito mais importante fazer o resultado do que jogar bem. E não tem jogado bem, não jogou bem. Aliás, não jogou bem essa partida. A gente está revendo aí, inclusive o gol, acabou de mostrar. É realmente um lance estranho. A jogada começou de maneira bacana e tal, mas a finalização foi bem acidental. Agora, é preciso, tanto o Atlético como o Cruzeiro, é preciso oferecer mais para as suas torcidas. A torcida também foi na proporção do Clássico, 11 bilhões e poucos torcedores. Não tivemos casa cheia, né? É lógico. Os treinadores escondem seus titulares, guardam lá para as partidas que eles consideram mais importantes e estão desmerecendo seus torcedores e empobrecendo o Clássico. Tecnicamente, foi um jogo fraco, mas como o Ramon colocou aqui, o Atlético se deu melhor e conseguiu o resultado que o colocou na liderança. Melani, seus comentários sobre a partida, concorda com os companheiros? Concordo plenamente. Realmente, mais em função do Cruzeiro, por ter usado o time reserva, não foi um clássico da grandeza que exige este clássico. Claro que quem foi lá, os 11 mil, 12 mil torcedores que foram independentes, esperavam muito mais. E aqueles que acompanharam pelo mundo inteiro também estavam certos que seria um espetáculo com melhor qualidade. E apesar do Ramon ter destacado que houve a superioridade do Atlético nos 90 minutos, eu acredito que não. No primeiro tempo, foi um jogo, como você colocou, um jogo muito equilibrado, já equilibrado. Agora, no segundo tempo, não pelo gol que o Atlético fez, mas pela criação, a movimentação, o Atlético foi superior na segunda etapa, com clareza. Tem que ter uma expressão também, no segundo tempo, do Manco Eixo. Também, esse aí já atrapalhou. Mas essa pequena superioridade que você se refere, Melani, é porque o Atlético estava se sentindo com medo de perder para o time reserva do Cruzeiro. Também, também. Então, aí houve essa pequena superioridade e os caras se desdobraram ali para não perder para o time reserva. Na aplicação, que se perde para o time reserva do Cruzeiro, a situação do Atlético, que já vinha de resultados ruins e tudo. Desandado. Muito, é complicado. Inclusive, até o Interino poderia ter rodado. O curioso do Clássico é que o Cruzeiro teve um bom momento, exatamente na hora que tomou o gol. Naquele momento do gol. Ele estava até ligeiramente melhor. E depois, quando entrou a Rascaeta também, ficou um time mais organizado. Esse deu uma luz do time. Mas, o caminho também... Claro que houve outras boas jogadas do Atlético durante os 90 minutos. O Atlético soube trabalhar bem a bola e tudo. Mas, no lance do gol, a jogada foi muito bem iniciada. Muito bem troca de passos e tudo. O gol é que foi esquisito. Mas, jogada em si, a criação da jogada, ela foi bonita. A troca de passos. E ficou claro mais uma vez, Ramon e colegas, que o Atlético precisa de opções para o ataque. Não dá para ficar só com o Ricardo Oliveira e com as opções que tem lá, os meninos que vieram da base. Claríssimo. Tem que ter um poder ofensivo melhor. Uma melhor opção ali para finalizar esse jogado. Inclusive, Carlos, o técnico Thiago Largue falou do atacante Ricardo Oliveira. Vamos acompanhar. Eu acho que o Ricardo Oliveira trabalha muito coletivamente. Primeiro ponto é esse. É claro que ele também espera fazer mais gols. Como ele tem um histórico aí recente. Há pouco tempo saiu na imprensa. Até que esse ano ele já tinha feito um número de gols já significativo. Mas quando ele não faz gol coletivamente, ele ajuda defendendo e atacando, criando as chances de gol para os companheiros e participando ofensivamente também. Então, acho que a questão de peça-reposição, ele tem o Alejandro, que é uma reserva dele. E que até o momento nos atende super bem. Um jogador que também é gradativo ao crescimento dele. E a gente acredita no potencial que ele apresenta. Deixa eu contestar um negócio aqui. Não dá. Com a sua permissão. Ele está fazendo o jogo da diretoria. Ele sabe que não é verdade. O menino pode vir a ser um grande jogador na Atlético. Mas ele precisa de um jogador de peso para substituir, Melani. Carlos Cruz, por favor. Eu acho que o treinador está na dele. Ele está fazendo... Está sendo corporativista. É. No mínimo. No mínimo. Eu não vou contrariar meu presidente, porque eu não estou podendo pedir um jogador. Mas a minha vantagem era pedir o Melani ou o Carlos Cruz para vir. Exemplo que eu estou dando. Um cara de nome. Não estou desmerecendo o garoto. É diferente. Mas eu não acho ali... Não senti firmeza, não. Sabe, Thiago? Você vai me desculpar, mas você precisa... Não foi apenas no clássico. Mas nos dois jogos contra o Chapecoense mesmo, o Atlético... Se o Atlético tem uma referência na frente, o Atlético teria feito o resultado que era necessário para ele seguir em frente na Copa do Brasil. Há uma interrogação. O Atlético está ansiosa e, ao mesmo tempo, alegre pelo resultado no clássico. Mas a questão é a seguinte, será que essa vitória que levou o Atlético lá de liderança, ele tem condição agora de permanecer na ponta e se garantir e tudo? Porque a torcida espera é isso e muito mais para que o time possa até ampliar a vantagem. Inclusive, vai ter um jogo já agora decisivo já no próximo domingo. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. No sábado, né? É sábado. No sábado. No sábado, diante do Flamengo. Imagina você, se o Atlético ganha do Flamengo, o Corinthians, os outros times que estão próximos ali, há um tropeço e o Atlético tem condições de ampliar a sua vantagem sobre o segundo colocado. Ainda assim, vai ficar a interrogação em função de 2012. O Atlético tinha muito mais time, o Atlético conseguiu uma vantagem espetacular. Ninguém imaginava que ele iria perder o título no retorno do Campeonato Brasileiro. Foi aquedizado. E agora, a gente tem consciência, tem de ter a consciência de que, defensivamente, é um bom time? É. No nível tudo que está no futebol brasileiro. O meio campo recebe muitas críticas e tudo. Tem o Adilson, que é um bom, sabe proteger muito bem a defesa, mas os outros jogadores de meio não têm uma regularidade. E, para frente, o time está devendo. Um time da grandeza do Atlético, um time que quer disputar título, que já decepcionou muito a sua torcida este ano, não pode ficar na dependência apenas de Roger Guedes. Tem que ficar na dependência, viu, senhor Ricardo Oliveira? O time está na dependência também dos seus gols. Você tem de acordar. Não é ficar imaginando, sempre querer fazer um gol mais bonito que o outro. Não. Tem de colocar a bola lá dentro. A torcida quer vê-lo fazendo os gols para colocar o Atlético realmente em destaque e ganhando com uma vantagem maior. Poderia ter ganho no Clássico com uma vantagem maior? Poderia, sim. Mas não conseguiu porque o Ricardo Oliveira não estava, mais uma vez, numa noite feliz, numa tarde, noite feliz. Muito bem, pessoal. Vamos só fazer uma paradinha rapidinho? Já está acabando o primeiro bloco. O programa passa tão depressa, meu Deus do céu. Passou muito rápido. Ô, mamãe. E agora é hora do nosso recado, né, do nosso parceiro aqui no programa, a Multimarcas Consórcios. Dá só uma olhada. Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil. Você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus de veículos pesados. Taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios, em todo o país, com representações próprias e parcerias. Deixe-nos realizar o seu sonho. Multimarcas Consórcios. O seu consórcio multibrasileiro. É isso aí, pessoal. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já falando do Clássico e, é claro, lendo também o seu recado. Continue participando. Quando começamos a TBI Segurança, sempre acreditamos que a empresa seria bem-sucedida. Tínhamos um sonho, servir as pessoas, protegendo o patrimônio e a vida. Com 18 anos de muito trabalho e muito esforço, nos tornamos hoje uma das empresas que mais contribuem para o Estado de Minas Gerais. São mais de 7 mil colaboradores, mais de 7 mil sonhos, esperanças e projetos de vida. Em cada um, a certeza de lutarmos para alcançar o melhor. Cada dia, um desafio superado por uma equipe que não se cansa de fazer com excelência o que quer que seja determinado a ela. São essas pessoas que tenho total admiração e respeito. Aos meus amigos e amigas colaboradores da TBI Segurança, meus sinceros agradecimentos pela sua dedicação, pelo seu entusiasmo, pelo seu profissionalismo, em todas as tarefas executadas.